Tudo começou quando Otávio Soares, até então empresário em São Paulo, encontrou um velhinho que lhe pediram café. A partir daí, sentiu uma imensa vontade de ajudar aquelas pessoas que tanto precisam de proteção. Surgia a casa beneficente Vicente Soares da Silva e Maria Alice. Ela foi concebida a partir do dia em que ele construiu em Gravatá, no interior de Pernambuco, um abrigo que traria conforto, segurança e companhia para aqueles que não teriam família ou condições de se cuidarem sozinhos. Ela foi inaugurada em 30 de dezembro de 1958 e recebeu o nome dos pais dele, Vicente Soares da Silva e Maria Alice. Com capacidade de abrigar 110 pessoas, conta hoje com uma estrutura totalmente voltada para o bem-estar dos internos. Seu espaço amplo e arborizado traz para quem lá reside a sensação de estar sempre perto da natureza. Música 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 A casa conta com uma linda capela onde é celebrada semanalmente uma missa. Música Música A sombra de árvores proporcionou um sossego para descansar e conversar na completa segurança. Música Música A casa conta com recepção, sala de estar, secretaria e sala de televisão. Música Além de aposentos masculinos e femininos, todos remodelados para priorizar o conforto e a privacidade dos idosos. Música 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 Para os que precisam de maiores cuidados, foram construídos vários quartos especiais nas duas raras. Música Música A instituição conta também com refeitório e cozinha onde são preparadas as refeições do dia. Música 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 As roupas são lavadas em uma lavanderia montada dentro do próprio abrigo. Resultado, roupas sempre limpas. Música Cuidando muito bem da saúde dos idosos, a casa dos velhinhos de Gravantá conta também com farmácia, apoio psicológico, espaço para fisioterapia e ambulância própria. Além disso, também dispõe de um ônibus para pequenas viagens. Música Venha nos conhecer pessoalmente ou acesse nosso site, casadosvelhinhosdegravantá.wordpress.com Participe conosco, casa beneficente Vicente Soares da Silva e Maria Alice, há 57 anos fazendo história em Pernambuco no apoio à pessoa idosa, acolhendo e dando conforto e carinho àqueles que tanto precisam de amparo e cuidados. Música 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 Música